O famoso escondidinho está mais caro. Isso porque o valor da batatinha está nas alturas. Diferente do ano passado, quando o saco da batata inglesa custava 50 reais. Este ano mesmo o saco de batata sai por até 240. Nós temos aí um índice altíssimo, superior a 100% do produto comparado ao mesmo período do ano passado. Então realmente é notório que houve sim uma queda da produção. Nesse hortifruti, por exemplo, de um mês para cá o valor mudou quatro vezes. Hoje está em promoção, a 5,69 o quilo. Essa corretora não vê outra alternativa. A gente procura às vezes nem comprar, porque para mim eu substituo facilmente, sem problemas. E a batata não é a única a sofrer reajuste. Segundo a meteorologia, a temperatura deve cair em todo o estado nesse final de semana. E isso vai interferir no preço dos verdes, como por exemplo o quiabo. Por que aumenta o valor do produto verde nessa queda de temperatura? Esses produtos são mais sensíveis ao frio. Então ela retrai e com isso o fruto demora a desenvolver. E retardando então a colheita e diminuindo a oferta do produto. E consequentemente, daqui uma semana, duas semanas, até os dez dias, nós vamos sentir o reflexo desses preços, do frio nesses preços, com valores mais elevados, porque deve diminuir a oferta em função disso. Depois que volta a temperatura normal, estabiliza o valor? De imediato não. O reflexo virá daí uma semana, duas semanas, com valores elevados. Aí sim, a temperatura normalizando, aí sim volta à normalidade. Vagem, quiabo, pimentão, abobrinha e até o giló não resistem bem ao frio. Já as folhas mantêm uma boa qualidade de produção no frio. E o preço não deve sofrer reajuste. E o preço não deve sofrer reajuste.